Bom, agora a gente fala sobre o duplo assassinato que aconteceu na noite de sexta-feira em Carira. O vereador Jailton Martins e o motorista José Walter da Costa foram executados a tiros. Ontem, os corpos foram sepultados em clima de comoção. A Secretaria de Segurança Pública determinou, inclusive, prioridade nas investigações. A delegada-geral de polícia, Catarina Feitosa, prefere não dar mais detalhes sobre as investigações sobre a morte do presidente da Câmara de Vereadores de Carira, o Jailton Martins de Carvalho. Ela fala que o caso está sendo tratado como prioridade. Desde o início, as investigações ficaram à carga do diretor do COP, o doutor Dernival Eloy. No momento em que se deu o crime, uma equipe de Itabaiana, da Delegacia Plantonista de Itabaiana, se dirigiu até o local para fazer os primeiros levantamentos. Logo após, o COP esteve presente também. E aí nós já temos uma linha de investigação, mas essa linha de investigação está sendo perseguida pelo COP. Na noite da última sexta-feira, o presidente da Câmara, o vereador Jailton do Preá, foi executado a tiros na região do Matadouro, lá em Carira. De acordo com testemunhas, o vereador estava dentro do carro quando quatro homens, em duas motos, abordaram Jailton e fizeram os disparos. Os tiros também atingiram José Walter da Costa, o motorista do vereador. A delegada-geral disse que as oitivas começam no COP a partir desta segunda e a polícia trabalha com algumas linhas de investigação, inclusive com a possibilidade de envolvimento com um crime de pistolagem. É uma investigação muito delicada, muito complexa, que nós precisamos guardar o sigilo necessário para que possamos chegar aos autores desse delito. Hoje, lá no COP, algumas pessoas já foram intimadas para serem ouvidas no dia de hoje, então agora, na manhã de hoje, muitas pessoas já estão sendo ouvidas. E nós aguardamos e esperamos que esse crime seja elucidado o mais rápido possível. Obrigada. Obrigada.